O desafio de amar. Terceiro dia. O amor não é egoísta. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honras aos outros mais do que a si próprios. Romanos, capítulo 12, verso 10. Egoísmo e amor estão em permanente oposição. Enquanto o amor nos pede que neguemos a nós mesmos pelo bem da outra pessoa, o egoísmo nos pressiona a nos concentrarmos em nossas necessidades à custa das demais pessoas. O egoísmo é como uma enfermidade que asfixia nossa capacidade de amar. Quando escolhemos concentrarmos em nós mesmos, nos tornamos mais difíceis de tratar, mais dependentes, suscetíveis em demasia e exigentes. Então, quando as coisas não saem como esperamos, julgamos os demais com dureza sem ver nossas falhas. Por desgraça, vivemos num mundo que é presa de si mesmo. A cultura nos ensina a nos concentrarmos em nossa aparência, sentimentos e desejos pessoais como se fossem prioridade fundamental. Vemos com desdém essa qualidade nos outros, mas a justificamos em nosso caso. Eu mereço, eu espero, eu quero. São porções com as quais alimentamos o nosso egoísmo. Lamentavelmente, todos trazemos o egoísmo arraigado desde o nascimento. Ele pode ser visto no comportamento das crianças e com frequência na desavença entre adultos. O início de todo ato pecaminoso pode encontrar-se em uma motivação egoísta e seus perigos se tornam-se dolosamente evidentes uma vez dentro da relação matrimonial. O casamento põe em evidência nosso egoísmo. Quando um marido coloca os seus interesses, desejos e prioridades à frente da sua esposa, é sinal de egoísmo. Quando uma esposa reclama constantemente sobre o tempo e a energia gastos em suprir as necessidades do marido, é sinal também de egoísmo. O mau humor e a queixa são egoísmos disfarçados. A indolência e a irresponsabilidade são outras máscaras que usam. Vangloriar-se e fazer alarde, aborrecer-se com facilidade, falar demais, não escutar nunca, a lista é extensa do egoísmo. Mesmo os atos de generosidade podem ser egoístas se a motivação é vanglória ou receber recompensa. Ao ler isso, com certeza você se concentrou na tendência do seu cônjuge de fazer algumas dessas coisas, né? Porém, ignorou a sua. Por que temos parâmetros tão baixos para nós mesmos e expectativas tão altas para o nosso cônjuge? A resposta é cruel. Todos lutamos com o egoísmo. Em resumo, você toma decisões por amor a outros ou por amor a você mesmo. Porém, o amor não busca seus interesses. 1 Coríntians, capítulo 13, verso 5, já fala isso. A beleza disso é que encontra sua satisfação no bem-estar dos demais. Pessoas amorosas em casamentos cheios de amor estão decididas a baixar a cabeça e cuidar do outro ser humano com quem resolveu compartilhar sua vida. Compreendem que, ao se casarem, entregam-se por completo um ao outro e abriram mão do direito de viver para si mesmas. Trata-se de pôr a felicidade do outro acima da sua própria. Privilegiar o amor ao seu cônjuge fará com que diga não ao que você quer e sim ao que o outro necessita. Isso não quer dizer que não possa se satisfazer, mas não invalida a felicidade do outro em função da sua felicidade. Além do mais, o amor traz liberdade interior. Ajuda a libertar-se da ansiedade que produzem as expectativas pouco realistas e as exigências insatisfeitas. Quando se prioriza o bem-estar do outro, ocorre uma satisfação inigualável que as ações egoístas não podem reproduzir. É prazeroso estar com pessoas abnegadas. São os melhores amigos e os nossos melhores amigos devem ser nossos cônjuges. Estão sempre dispostos a deixar de lado seus ciúmes e exigências para entregar-se a alegria de amar, servir e doar-se. Na prática, isso geralmente pode significar permitir uns segundos ao seu cônjuge para ir primeiro, falar primeiro ou que o sirvam primeiro. Quanto mais você aprender a resistir sua natureza egoísta, mais forte, amoroso e feliz você será. Ninguém conhece tão bem você quanto a pessoa que vive ao seu lado, o seu cônjuge. Isso significa que ninguém reconhecerá com maior rapidez uma mudança, quando de forma deliberada você começar a sacrificar suas necessidades e desejos para se assegurar de que os outros estejam satisfeitos. Seu esforço pode ser recebido com calor ou com silenciosa suspeita, mas sem dúvida seu cônjuge o notará. Se o desafio de hoje lhe parece difícil de digerir e lhe frustra a ideia de sacrificar seus desejos para beneficiar o seu marido ou sua esposa, talvez você tenha um problema muito mais profundo com o egoísmo do que você queira admitir. Então pergunte-se a si mesmo, eu realmente desejo o que é melhor para o meu marido ou para a minha esposa? Eu quero que ele ou ela se sinta amado ou amada por mim? Ele ou ela acredita que eu tenho seus maiores interesses em mente? Ele ou ela me vê buscando os meus interesses em primeiro lugar? Lembre-se, o seu cônjuge ou sua esposa também tem o desafio de amar uma pessoa egoísta. Então seja o primeiro a demonstrar amor verdadeiro, com seus olhos bem abertos, e quando tudo for dito e feito, ambos se sentirão mais satisfeitos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, verso 3 Bom, então vamos ao nosso desafio de hoje. Aquilo que você colocar em tempo, o seu tempo, energia e dinheiro, será mais importante para você. É difícil se importar com algo que você não está investindo. Além de evitar comentários negativos que era o desafio de ontem, hoje você vai comprar uma lembrancinha para o seu cônjuge, mas alguma coisa que diga a ele, eu estava pensando em você. Anote no seu caderno, quando terminar o dia do seu desafio, e o desafio estiver completo, responda o que você escolheu dar ao seu cônjuge, e o que aconteceu quando você entregou a ele. E lembre-se, onde há inveja e ambição egoísta, há confusão e toda espécie de males. Tiago, capítulo 3, verso 16. Bom dia e até amanhã. Amém. Amém.